Eu vou conversar com o Iago Filipe, o grande personagem, autor de dois gols, um deles um golaço na vitória sobre o Palmeiras. Há várias rodadas, o Palmeiras veio numa sequência de seis vitórias, e há várias rodadas a gente via o torcedor do Palmeiras com um sorriso maior que o torcedor rubro-negro numa rodada de brasileiros, falando, poxa, meu time tá crescendo, hein? Essa rodada foi uma reviravolta nesse sentido, e eu vou conversar com os culpados por isso, o Iago Filipe. E quero saber do Iago, primeiro parabéns pela vitória, pelos gols, bem-vindo ao Seleção. Qual foi a faísca? O que fez a partida mudar tanto do primeiro para o segundo tempo, com a belíssima atuação do Fluminense na segunda etapa? Iago Filipe, bem-vindo ao Seleção. Fala, André Isaac. Primeiro, um prazer muito grande estar podendo participar do Seleção, né? Com esses caras aí, esses fenômenos aí, o Luiz Roberto, o Cazão, o grande PC. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Então, respondendo a sua pergunta, cara, a gente não tava fazendo o primeiro tempo muito bom, né? E tomamos um gol ali, um gol não, um golaço, do Dudu, né? Mas fez com que a equipe não desistisse, desanimasse. E aí, no segundo tempo, a gente voltou mais ligado, voltou mais focado e conseguimos o resultado. Ontem, no Troca de Passes, o Roger Flores disse que tem dificuldade de explicar o Fluminense. Que o Fluminense, às vezes, na opinião do Roger, né? Precisa estar nocauteado, não. Precisa estar nas cordas, apanhando com o adversário lá. Pra ele, Fluminense, falar assim, agora eu vou reagir, agora eu vou pra cima. Você concorda com essa analogia do Roger? Que muitas vezes o Fluminense precisa ser machucado, precisa ser bombardeado. Pra ele acordar no jogo e ir pra cima? Porque ontem, realmente, foram tempos muito distintos, né? Como a gente tava conversando aqui. Então, eu concordo com o Roger. Acho que não só o Roger tem essa dificuldade de entender o Fluminense. Acho que a grande maioria tem dificuldade de entender o Fluminense. Faz grandes jogos, né? Contra grandes equipes aí que são finalistas da Libertadores. Mas, muitas das vezes, a gente deixa pra reagir mesmo. Não porque a gente quer isso, né? Óbvio que a gente quer fazer o resultado logo no começo. Mas tem jogos que a gente incorpora mesmo essa força que tem o Fluminense de sempre reagir, né? Muito bem, PC. A gente tá vendo nos maiores momentos o Fluminense jogando com uma terceira camisa ontem. Aí o golaço. E aí o golaço. E que bom vê-lo aqui na seleção com o uniforme tradicional do Fluminense, que é muito mais bonito que essa camisa com a qual o time jogou. Hoje o torcedor andava orgulhoso pelas ruas do Rio de Janeiro com a camisa do Fluminense. Iago, boa tarde. O Fluminense tem se caracterizado nesse campeonato muitas vezes por conseguir resultados altamente expressivos. Venceu o Flamengo, venceu o Palmeiras. Mas, ao mesmo tempo, foi jogar contra o Grêmio e não conseguiu ter um jogo que fluísse. E aí acredito que é um resultado que vocês lamentam. Afinal de contas, o Grêmio tá na parte de baixo da tabela. Como é que é nessa reta de chegada, o que vocês têm conversado para manter uma regularidade que permita o Fluminense, de repente, terminar o campeonato com uma vaga segurada para a Libertadores? PC, acho que o nosso grande desafio da temporada tá sendo essa. Essa irregularidade, né? De você fazer grandes jogos contra grandes equipes. E alguns jogos que a gente precisa do resultado contra equipes que estão lutando da parte de baixo da tabela, a gente tá se complicando. Então, a gente não quer cair no mesmo erro. Por isso que já, assim que acabou o jogo do Palmeiras, eu já dei uma entrevista já falando que estávamos pensando já no jogo do Juventude, que vai ser um grande jogo. Mas, para que a gente possa demonstrar diferente e dar uma arrancada e mostrar mais regularidade, principalmente agora nessa fase decisiva do campeonato, que é a fase final. Esse jogo, inclusive, tem os torcedores do São Paulo muito de olho, porque o Juventude é adversário direto nesse momento. Fala, Luiz! Posso fazer duas? Manda bala! Uma de jogo e uma... Ah, que bom, que bom. Para pedir autorização para o comando, né, Iago? Sabe como é que é, né? Uma é sobre o jogo que eu vou deixar pela segunda. Eu sou que nem o Renato, eu quero deixar todo mundo feliz aqui à vontade no programa, cara. É, mas se não cumprir as ordens táticas do treinador, ele fica bravo. O Iago joga muito, joga muito mesmo. Vou falar já do jogo e do segundo tempo, que a gente tem a mudança nos pontas do Fluminense, e achei que o Iago jogou um pouco mais próximo da área, mas ele vai falar disso na sequência. Mas eu queria saber do Fusquim, sociedade com o Nino, o Fusquim é tricolor. Existe ainda, Iago? Fala, Luiz Alberto. Cara, é um prazer muito grande estar podendo falar com você. Existe, cara, existe sim, o nosso Fusquim está aí. Eu até vou fazer uma enquete aí, ver se eu vou mudar o visual dele com a terceira camisa, que estava na temporada passada, né? Ver se eu dou um talento nele agora para as cores novas da terceira camisa desse ano. E aí 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 E aí